E aí galera, meu nome é Henrique Marques, tenho 21 anos, faço gestão de formação na UF, a minha posição é lateral esquerdo, mas jogo também como segundo volante na modalidade futebol de campo e a importância para mim é o jogo coletivo, como o próprio futebol de campo já trata, o esporte coletivo e para manter o treinamento, eu treino mais ou menos desde os meus 13 anos de idade, então para manter o treinamento, para jogar para as atléticas também, mas principalmente pelo time da UF.